Bebos, pega um pelado, se alimenta mal ou falta de niacina. Ele concorda comigo. Estou chocado. Tem razão. Falta de niacina acaba no cérebro. Os neurônios param, causam ataques delírios, celulopáticos, psicósoficos. Vamos dar a minha ajuda pra ela. Ela para com delírio e se recupera. Não sei se um dia ela vai se recuperar. Ou nem ele é muito. Detalhe, controle não está funcionando.